Na TV Serra estamos começando a entrevista do dia edição de hoje no ar aqui pelos canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Além da NET, se você não tiver a NET e não tem problema, você pode nos acompanhar ainda pelas nossas redes sociais. Tem o Facebook TV Serra Farroupilha, ali você encontra esse programa na íntegra. Então siga, curta a nossa página. Também tem o Instagram com os registros do momento e ainda a nossa grande biblioteca de produtos e conteúdos da TV Serra Farroupilha, que é o nosso canal no YouTube. Ali você encontra todos os conteúdos que são produzidos, o que acontece na comunidade, as entrevistas, as sessões da Câmara de Vereadores, tudo está no nosso canal do YouTube. Hoje aqui nos estúdios a presença do vereador da bancada do PSD, o vereador Sedney Catafesta. Há algum tempo, quem acompanha as sessões na Câmara de Vereadores, o vereador Catafesta vem se manifestando, tanto no grande expediente quanto no pequeno expediente, a respeito da necessidade de redução dos salários do prefeito, do vice-prefeito, de secretários e até dos próprios vereadores. O vereador Catafesta tem defendido que o vencimento dos vereadores é muito alto em Farroupilha e precisa ser readequado dentro dos valores mais aceitáveis para a nossa cidade. E agora, nesta sexta-feira, o vereador Catafesta recebeu em mãos um projeto de lei de iniciativa popular solicitando a redução, então, dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, cargos e confiança e também dos próprios vereadores. A proposta do projeto de lei de iniciativa popular é cortar pela metade o salário de todos estes entes políticos aqui no nosso município. Vereador Catafesta, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Leandro. Obrigado a todos os telespectadores que estão assistindo neste momento. Para nós é motivo de alegria estar aqui representando a comunidade e, como você mesmo disse, esse projeto é de iniciativa popular. Esse projeto aqui veio do anseio da comunidade. A comunidade está cansada de pagar impostos, a comunidade está cansada de ver o seu dinheiro sendo mal aplicado. Eu digo isso porque o agente público, eu sou agente público, sou representante da comunidade. Se o representante da comunidade for, de fato, 24 horas ou ele estar trabalhando, Leandro e os demais, toda manhã, toda tarde no Poder Legislativo, de segunda a sexta-feira, aí tudo bem para você ter esse subsídio mensal. Caso contrário, pelas sessões que o Poder Legislativo tem tendo, em 2019, eu até fiz uma média de cálculo de tanto tempo que cada vereador trabalhou. Se tu for dividir, se tu for dividir do primeiro dia da sessão de 2019 até o dia 17 de dezembro de 2019... Quando foi a última sessão? Dividindo por todos os vereadores, nós não chegamos, tá? Mais que 10 minutos de trabalho mensal. Eu digo mensal. 10 minutos de trabalho mensal. Ah, mas o Cata Festa tá fazendo que cálculo? Tô fazendo o cálculo que, quando tu sentou na cadeira, abriu a sessão, quando terminou a sessão, quanto se falou, quanto se produziu para a comunidade? Quais as matérias apresentadas pelos vereadores, pelo parlamentar que representa a comunidade? Soma tudo isso, tá lá numa ata, isso é registrado dentro dos anais da Câmara, e aí sim, tu pode pegar todo o tempo de programa, desde o primeiro dia de sessão até o final, tu calcula, divide por 15 vereadores, é uma média em torno de 10, 10 e alguma coisa. Minutos, minutos mensal. Por mês. Por mês. O vereador não trabalhou mais do que 10 minutos por mês para receber 5 mil e... Não, hoje tá 6.225. 6.225 é o salário bruto do vereador. O bruto, esse é o subsídio, e sem contar que eu venho defendendo a redução sim, redução do tempo de férias. A redução também do número de vereadores? O número de vereadores, hoje para a farroupilha, conforme a lei federal, não sei o que, está dentro do padrão. Mas se a comunidade achar que sim, se baixa também. Eu recebo um projeto de iniciativa popular, agradecer aqui o munícipe Bernardo Fattori, e todos os amigos dele que fizeram esse projeto, e ouvindo as minhas manifestações, que é um seio da comunidade. Eu não falo nada que não vem da comunidade. A comunidade está cansada, como eu já disse, cansada de ver o dinheiro que ela paga no imposto, faltando aquele incentivo, de fato, na saúde, na educação, na segurança, entre outros projetos sociais. Vamos falar de projetos sociais, vamos falar do industrial, vamos falar ali do Alvorada. Cadê os projetos sociais? É isso que a comunidade quer ouvir. E aí, o que acontece? Não só ouvir, ela quer ver, de fato, o que aconteça. E aqui tem reduções grandes. É tudo pela metade. Bom, antes da gente entrar no que diz esse projeto de lei de iniciativa popular, que vem da própria população, eu queria contextualizar um pouco o Catafesta, porque você tem, e eu tenho acompanhado as sessões na Câmara de Vereadores, desde o ano passado você vem pregando a necessidade de redução dos custos públicos, com relação ao salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e até dos próprios vereadores. Na tua visão, a gastança é muito alta para pagar salários? Primeiramente, dizer que um prefeito municipal, quando ele é eleito, ele tem uma outra função? Tudo bem, nesse caso é um médico. Certamente, se for comparar os R$ 26 mil que ganha hoje, R$ 25.225, perto do que era o salário dele, não sei, é menor. Mas, comparando com o mercado que hoje os funcionários ficam aí todo dia no chão de fábrica, no calor, produzindo, e para ganhar aí R$ 2, 2,5, R$ 25.200 é muito dinheiro. O que diz aqui o projeto e é a nossa linha de pensamento é redução, sobrando dinheiro para poder fazer mais. Tem aí o nosso hospital solicitando todo dia de auxílio financeiro. Se reduz, tem como investir. Se reduz, tem como fazer outros programas na área da saúde, cirurgias que estão aí na fila de espera. Vamos falar também de consultas que as pessoas vão para consultar e no momento não tem aquela consulta que tanto espera. Então, assim, aqui, Leandro e telespectadores, é uma redução geral. Salário do vereador pela metade. Começa de cima para baixo. Do prefeito até o subsecretário. Ah, mas e os outros cargos? Também estão aqui. Porque hoje tem 137 cargos de confiança. Claro que no passado era mais, era bem mais. Mas, com uma reforma e um apontamento do próprio Ministério Público, tem maior de contas, no passado, ficou 137 cargos. Esses 137 cargos, entra uma despesa anual para o nosso munícipe. Na folha de pagamento, R$ 879.868,59. Isso aqui, gente, não tem os encargos. Isso aqui é somente o que sai ali no contra-cheque. Isso, falando em 4 anos, ele tem aqui um valor de 5, vamos falar aqui, anualmente, R$ 11.438.291. Sem os encargos. Sem os encargos. E o que é a ideia? A ideia é que, com o novo projeto, haja uma economia aproximadamente de R$ 5.719.145,50. A gente está falando de milhões. Reparem que é milhões. Não é mil, é milhões. Isso somente dentro dos cargos, que hoje são 137, cortando, então, conforme o projeto apresentado pela comunidade, para 68 cargos. Dá para fazer? Acredito eu que sim. Dá para fazer com menos pessoal? Com certeza dá para fazer. Eu vejo que não há tanta necessidade. Duas, três pessoas entregando uma ficha. Vocês entendem o que eu quero dizer? Observem aonde vocês vão nos departamentos públicos. O que é que vocês chegam lá? Vou consultar, pegar um caminhamento na Secretaria de Saúde. Quantas pessoas atendem vocês para entregar a ficha? Prestem atenção. Precisa todo aquele pessoal? Não precisa. Aqui entra o corte. Então, parabéns à iniciativa da comunidade. E a comunidade que está assistindo, Leandro, colaborem. Colaborem, porque eu sei o que é não ter assinatura para apresentar um projeto. Eu estou lá tentando diminuir o número de dias de férias. É férias. De recesso. Dizem que é recesso, mas é férias. Se você está de férias, você está ganhando. Vamos a ter mais de 40 dias, 40, 45 dias. 45 dias de recesso, recebendo, porque naquele mês você recebe o valor, como se você tivesse trabalhado, não recebe. É férias. É férias. Então, eu estou apresentando segunda-feira para 15 dias. E aqui está contemplado também. Caso os meus vereadores, colegas, não queiram assinar, não tem problema. Não tem problema. Aqui, a comunidade vai assinar. Nesse projeto está contemplado também, redução de 30 para 15. Está bem específico aqui. E aqui fala o salário do prefeito, quanto é hoje o salário do prefeito, quanto é para ficar o salário do prefeito. Então, essa redução está prevista nesse projeto de iniciativa popular. Desde então, o salário do vereador, eles colocam aqui que é suficiente, 3.250 reais. Toda a modificação da lei orgânica, o regimento interno, está tudo aqui. Eles fizeram um baita no projeto. Me parece oportuno, até faço questão de ler o que está escrito aqui nesse projeto de lei de iniciativa popular endereçado ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Fernando Silvestrin. O último parágrafo diz bem assim. Aqui em nossa cidade, o movimento O Povo e Sua Voz colhe assinaturas para equiparar, reduzir em 50% os salários dos vereadores, prefeito, do vice e de seu secretariado. Redução do número de cargos e confiança, além de exigir mais transparência nos gastos públicos. O povo e sua voz. Prestem bem atenção. Vou grifar agora algumas palavras. O Povo e Sua Voz equiparar, reduzir em 50% os salários e vereadores, prefeito, vice, do seu secretariado, redução do número de cargos e confiança. E olhem, atentem, transparência, maior transparência nos gastos públicos. Então está vindo do povo, realmente está aqui, está vindo do povo. É projeto de lei de iniciativa popular. Claro, quem está coordenando esse trabalho aqui no município é o engenheiro Bernardo Fattori, que é filho do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, o Gerson Fattori. Em 2002, 2003, quando eu vim a Farroupilha, quando comecei a trabalhar em Farroupilha na Rádio Miriam, Gerson Fattori era o presidente da Câmara de Vereadores. Tenho uma admiração muito grande pela conduta profissional do Gerson Fattori, do engenheiro Gerson Fattori e também do próprio Bernardo. Agora, reforçando, né, Cata Festa, é um corte, como a gente diz na gíria, no popular italiano, é um taiasso, de ponta a ponta, tem que cortar na carne. O orçamento do município de Farroupilha, o estimado para 2020 é de 330 milhões de reais. Gente, dá quase um milhão de reais por dia. Quase um milhão de reais por dia. Ah, mas tem muitos funcionários na educação, tem a questão da saúde. Sim, com certeza tem. A pergunta que se faz, é necessário tantos funcionários na prefeitura? A população está perguntando isso, né, vereador Cata Festa? A população, é um anseio da população que não é só de Farroupilha, é o Brasil todo no movimento para que o agente público não pare de ter tantos privilégios. É privilégio, sim. Quando você está lá dentro da sua empresa, trabalhando, suando, um secretário está no ar-condicionado, muitos, muitos vão para a rua, vão trabalhar, vão ajudar os outros colegas, mas são poucos. E aqui diz bem claro que o artigo 8º do projeto de iniciativa popular, os recursos provenientes da sobra da redução nos pagamentos dos subsídios de vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, por força desta lei, será destinado à prefeitura para ser aplicado. Olha aqui, ó, principal item. Área da saúde, educação, programas sociais, esporte, lazer, cultura, entre outros. Então, está especificado o anseio da comunidade através... Da onde sai para onde vai. Para onde vai. Acho que é importante colocar também, e me ajuda aqui, catafesta, pelo projeto de lei de iniciativa popular. Hoje, o salário do prefeito de Farroupilha é de R$ 25.289,79. A proposta seria reduzir para R$ 12.500. O salário do teto para o subsídio do vice-prefeito é de R$ 12.644,90 e seria reduzido para R$ 6.500. O salário dos secretários municipais é de R$ 12.644,90 e também redução para R$ 6.500. E o salário do subsecretário, hoje, na faixa de R$ 8.064,90, ficaria em R$ 4.032,45. O número de cargos em comissão, que hoje soma 137, passaria para 68 cargos em comissão, incluindo o vice-prefeito e também o prefeito de Farroupilha. E o salário dos vereadores, então, o salário do vereador, que hoje é de R$ 6.200,00 e alguma coisa, cairia para R$ 3.250,00. É o que propõe esse projeto de lei de iniciativa popular. Catafesta, como é que você recebeu, você foi procurado nessa semana com esse projeto? Como é que chegou até você? Porque esse projeto está entrando, vai entrar na Câmara de Vereadores pelas tuas mãos também, né? Esse projeto vai ter, sim, a minha assinatura, então a comunidade que está acompanhando neste momento está onde eu assino e como eu faço. A partir de semana que vem, terá pontos no centro da cidade, na parada de ônibus, alguns pontos do comércio. Vai ficar essa folha e essa folha você tem que colocar o teu nome completo, título de eleitor, tem que estar com o título junto. Data de nascimento, nome da mãe e o seu endereço. Ah, eu assinei, mas eu não tenho título, não tem problema. Deixa um telefone que depois alguém vai entrar em contato para pegar o número do título, porque a validade das seis... Tem que ser eleitor. Tem que ser eleitor e tem que ser mais de 3.600 assinaturas válidas, nomes válidos que estejam aqui morando em Farroupilha. O que diz o projeto de lei de iniciativa popular, ele necessita ter quanto por cento dos eleitores? 5% 5% dos eleitores. Nós temos em Farroupilha em torno de 72 mil habitantes, mas aí tem que ver o número de eleitores também, né? É, aqui diz o seguinte, Farroupilha no último censo, então, está com 72.331 habitantes. Nessa base, o que precisa de assinaturas? 3.617 assinaturas válidas. Então, quanto mais assinatura, mais é a força da comunidade. Agora a comunidade está com vocês. Vocês queriam? É o momento. Se achar que não dá, não tem problema. Só entra na Câmara de Vereadores caso tenha essas assinaturas validadas. Porque no momento que apresentar com 10, 5 mil assinaturas, o presidente já encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça para análise. E cada uma dessas propostas serão, então, fatiadas e tornado projeto e aí sim vai ser discutido. E depois os vereadores terão que votar sim ou não ainda. Então, vai para a plenária. A decisão é dos vereadores. Com certeza. É dos vereadores. Ninguém tira o papel do vereador. Agora vai ser difícil o vereador votar contra um projeto em que tem maciça popular. Nós vamos para o nosso intervalo. A gente volta em seguida conversando mais com o vereador Sedney Catafesta, do PSD, que hoje é nosso convidado aqui nos estúdios. Fiquem ligados. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce, juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação. Para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o peito nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então, todos juntos na mesma direção. Se crede serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, véia, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, véia, que coisa linda que tá passando por aí. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Julho 852. Farroupilha, na Julho 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia TV Serra, Farroupilha, canais 26 e 526 da NET Também pelo Facebook, pelo nosso canal no Youtube E ainda pelo Instagram O que é daqui você fica sabendo pela TV Serra Que está sempre integrada com a nossa comunidade O vereador do PSD, Sedney Catafesta O vereador Catafesta é hoje o nosso convidado aqui nos estúdios Nós estamos falando, é uma bandeira, isso eu sou testemunha Posso falar que o vereador Catafesta tem levantado na Câmara de Vereadores Da redução do número de vereadores, dos salários dos vereadores O vereador também tem colocado a respeito dos altos salários Na administração pública municipal E agora nasce um projeto de lei de iniciativa popular Então começa a coleta de assinaturas A proposta é reduzir, cortar pela metade 50% de redução no salário do prefeito, do vice-prefeito Dos secretários municipais, dos vereadores E mais, cortar em 50% o número de cargos de confiança Os chamados CCs na administração pública municipal Aqui de Farroupilha Vereador Catafesta, esse projeto então sendo articulado Essa manifestação por parte do engenheiro Bernardo Fattori Ele procurou também para levar esse assunto A discussão junto, manter esse assunto na discussão na Câmara, Catafesta? Estarei apresentando, lendo na tribuna na segunda-feira Toda o teor do projeto E primeiro eu já agradeci o Bernardo e os demais colegas e amigos dele Por me procurar Ele disse que simpatizou comigo, com os amigos A mesma ideia O que é a ideia? Um seio da comunidade Ele disse, este é a pessoa que tem que estar conosco Para buscar juntos as assinaturas Aqui eu estou sendo, junto com eles, somando força Somando força com a comunidade É o meu anseio? Sim É o anseio da comunidade? Sim Agora é o nosso momento de fazermos então a nossa parte É o início É o início É o início da mudança Onde vários estados do Rio do Sul com governadores já aconteceu isso Municípios também já aconteceu E olha que o prefeito de Farroupilha ganha mais que o governador do estado Mais que o governador do estado E eu deixo aqui também um alerta Nada contra o prefeito Cláudio Não, com certeza Não é pessoal isso Mas nós estamos numa necessidade de rever Pode ser legal? Pode Mas é imoral É imoral Veja quantas pessoas Gente, a maioria da população ganha um mísero salário mínimo O que você faz com R$1.39, R$1.40, que é o salário mínimo? O que você faz? Eu não estou dizendo que o prefeito, que o vice-prefeito, que os secretários Tenham que receber isso Mas também acho demais receber R$25.000 Ah, tem dedicação integral? Sim, tem esse porém Como eu também acho elevado o salário dos vereadores de Farroupilha Acho elevado o salário dos vereadores Eu não estou criticando os vereadores que estão aí E cabe a esta Câmara que está aí Prever, projetar o que vai ganhar o próximo prefeito O próximo vice Secretários E os novos vereadores Então a hora de mudar a regra do jogo É agora É agora O que vai acontecer nesse momento Ah, não veio no passado Não, veio agora Porque se muda neste ano É o ano que antecede ao novo pleito Que se muda então O subsídio dos representantes do povo em Farroupilha Que é os vereadores E também então Os prefeitos, vice-prefeitos e secretários Que representam então o executivo E que isso possa ser exemplo Para a Assembleia Legislativa do Estado do Sul Para outras câmaras municipais de vereadores Porque é o povo que está pedindo Não é o catafesta É o catafesta também? Sim Mas é o povo que está aqui Apresentando o anseio através desse projeto E que tem meu apoio Tem meu apoio Sim, vou lutar incansavelmente para que isso aconteça Até está bem claro no documento O povo e a sua voz O povo e a sua voz O povo e a sua voz Já teve manifestação aqui na TV Serra Do empresário Sinair Gomes da Silva O Sinair disse Ele tem defendido e levantado a bandeira Que o vereador não deveria receber salário Ele sugere que o vereador Deveria prestar um trabalho à comunidade Quando o Sinair fez esse apontamento Eu até disse assim Bom, o vereador fazendo um trabalho gratuito Porque, por exemplo A maioria dos presidentes Se não a totalidade dos presidentes e entidades Aqui do município Não recebem nada De graça Eu sou presidente de uma entidade também Eu não recebo Pelo contrário Eu puxo do bolso E vou citar entidades SIC, SIN de loja, CDL, SIN de gênero OAB, TANTAS ENTIDADES É trabalho voluntário E também tem que se dedicar Então, não sei se é para zerar o salário de um vereador Mas com certeza reduzir Eu acho que cai muito bem Volto a dizer Pode ser legal o salário que está aí Mas acho que é imoral Diante do contexto que nós estamos vivendo Um outro assunto, CataFesta Dentro dessa ótica também Vou dar uma tarefa aqui para o vereador CataFesta no ar Eu tenho ouvido muitas reclamações também Sobre muitos apontamentos Sobre o gasto com a folha de pagamento Na prefeitura de Farroupilha Há informações de que a folha de pagamento Consome entre 45% e 48% da receita Que o município arrecada aqui na cidade Me parece bastante elevado Bom, tem mais de mil funcionários 900 mil funcionários na educação Claro, é um tipo de funcionário que você não pode cortar Tem a necessidade da saúde Mas daqui a pouco Também na prefeitura, na tua visão É possível otimizar mais o trabalho? Até mesmo aqui, nesse próprio projeto Apresenta aqui Já tem uma economia Que vai chegar, então, em 4 anos Perto de 30 milhões Eu digo perto de 30 milhões Porque tem os encargos Aqui é já o início da economia O início da economia O que tu pode fazer com 30 milhões? Tu vai ter recurso, na média, Leandro De 500 mil por mês Perto disto Pra tu poder, então Administrar em outras situações Investir na saúde Como diz o próprio projeto Investir nos jovens Investir em geração de emprego O que hoje a comunidade precisa A geração de emprego E, claro, que dentro do quadro de profissionais Há os concursados Há os nossos professores Que prestam excelente trabalho ao município Que são valorizados, sim O nosso município valoriza muito os professores E que isso deve continuar Mas que o cargo de confiança O FG O FG é um cargo de confiança Que não está aqui FG significa função gratificada Função gratificada Viagens desnecessárias Tudo isso soma no final do monte Porque sai do único cofre Que é o cofre do município Que você contribui com o seu imposto Precisa ir pra Argentina Pra Itália Pra Portugal Qual o benefício que trouxe pra Farrupilha Me diga Secretários que foram pra fora do país O que trouxe pra Farrupilha De empresa Geração de emprego É isso que eu pergunto E vocês sabem que pra ir pra fora do país Tem custo É custo de viagem É estadia É hora extra É auxílio Gente, isso acabou A comunidade está vendo A comunidade se manifesta A voz Ao povo e sua voz Então agora é o momento No momento em que vocês assinarem Sim, esse documento Vai ter também a oportunidade Leandro De assinarem online O Bernardo mesmo Por meio de um aplicativo É isso? Exatamente Ele me procurou ontem à noite Pra falar sobre o projeto Hoje de manhã Se reunimos de novo Eu disse pra ele Estou com vocês sim Fico grato De terem aderido A minha ideia Porque a ideia da comunidade É de vocês É de todos E colocaram nesse projeto Que estarei sim Levando Pra ajudar Somar força Terá um aplicativo Você receberá no teu celular Uma mensagem O esboço Do que se diz O projeto aqui Que é a iniciativa popular E ali pede teu título Teu nome completo Data de nascimento Nome completo Sem abreviar Da mãe Da sua mãe Endereço Que você reside Para que possa Ser válida A sua assinatura E daí tu dá ok Tu envia E já vem Para um central De dados Onde vai ser então Arquivado Esse documento E no dia De entregar o projeto A Câmara Municipal de Vereadores Aí sim faz a impressão E entrega tudo De uma vez só Certo É E olha Não me recordo Em Farroupilha Pelo menos De 2002 Para cá 2003 para cá Ou seja Nos últimos 18 anos Um projeto de lei De iniciativa popular Eu também não Não me recordo Já teve no Congresso Nacional A questão da lei Da ficha limpa É um projeto De lei De iniciativa popular Um milhão de assinaturas É Isso é Um projeto de lei Que partiu Do povo Do povo Dos cidadãos brasileiros E agora aqui em Farroupilha Nós temos então Esse projeto de lei De iniciativa popular Que propõe uma redução De 50% Nos salários Nos subsídios De prefeito Vice-prefeito Secretários municipais Subsecretários Corta pela metade O cargo de O número de CCs E ainda reduz Também pela metade O número O vencimento Dos vereadores Aqui do nosso município Vereador Mesmo diante De tudo isso O senhor Continua Firme na proposta De aumentar O trabalho Dos vereadores Aumentar o número De sessões Na Câmara de Vereadores Isso é um projeto Que já está pronto Eu retirei o projeto Porque não tive assinaturas Para a comunidade Tem que entender Uma coisa Ah o Catafesta Faz o alarme E tira Só entra o projeto Resolução de mesa Se eu tiver 5 assinaturas A minha Um terço Um terço Do preço Quer dizer que Se eu tirei Porque não obtive Agora para reduzir De 30 dias O número de férias De recesso Eu quero propor 15 15 dias Eu não obtive Nenhuma assinatura Até agora E olha aí Já se passou um mês Que eu estou lutando Eu estou lutando E não consegui ainda Ter as assinaturas Que eu necessito Então assim Já tem posicionamentos Contrários Dentro da Câmara Já tem Eu digo para vocês Que dos 15 Em torno de 5 Já está contra Então se não conseguir Até segunda Quando é o meu prazo Aí sim Vai estar aqui Já está contemplado aqui Só não está contemplado aqui Uma sessão a mais Precisa sim Uma sessão a mais Porque Segunda, terça e quarta Três por semana Segunda, terça e quarta Tem uma 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 sessão Solene Coloca-se na quarta Tem um convidado Coloca-se na quarta Segunda-feira Sessão livre Para debater as necessidades Segunda de grande Pequeno expediente Para o vereador Para o vereador Para o vereador Terça-feira Discussão de projetos de lei Exatamente Quarta-feira Quando tem Chama a sessão solene Quando não tem Não precisa Sim Mas já está previsto Mas para isso Eu preciso mudar então O nosso regimento O regimento interno E preciso das assinaturas Caso contrário Segunda eu não consiga Eu vou falar Para o Bernardo E para os demais Amigos dele Para incluir também Aqui uma sessão a mais Isso pode Porque é uma iniciativa popular Mais uma vez Comunidade Assinem Vocês vão ser Vão deparar Com as pessoas Aí na rua Solicitando Eles vão se identificar E vão explicar O porquê Que eles querem A sua assinatura Então o vizinho O amigo Que está nesse momento Assistindo Passe para os demais Que é o momento O momento De falar Para mostrar a força Se não tiver 3.600 assinaturas Que é o mínimo Para poder entrar Mostra que a comunidade Concorda Com tudo que está acontecendo Eu acho que não Eu acho que não Eu não concordo E eu espero Que a comunidade também Não concorda E esteja com Todos nós Nesse projeto Porque eu Estou com esse grupo Cata festa Tu és pré-candidato A prefeito Nas eleições Agora de 2020 Isso a gente Vem trabalhando Construindo o PSD Está bastante Sólido Ele é um partido Já com 6 anos Deputado atuante Que já mandou Perto de 2 milhões De reais Para a Farroupilha É em praças Que está sendo construído É no caminho Para Caravajo É até mesmo Para Pai Entre outros órgãos O Deputado da Lei É o nosso Maior líder Dentro do partido E me pediu Cata festa Tu deve ser o nosso Candidato na próxima eleição Isso foi ano passado ainda E hoje eu estou Como pré-candidato a prefeito E o meu trabalho Como vereador Continua Indiferente se eu sou Pré-candidato ou não A gente está seguindo Os trabalhos Lutando por uma Comunidade melhor Em várias questões A gente está fiscalizando O poder público Que vem fazendo Obras e obras E obras Com pouca qualidade Asfalto que é colocado Em um mês Já tem buracos Cadê a fiscalização Dos engenheiros Vida o caso aqui Da Guapapajão 23 Mas ali já tem buraco Descendo aqui Para o Giovana Já tem buracos Ali na frente A Tramontina 830 mil reais 850 mil reais Do teu dinheiro Do teu Do meu De todos Investido por uma empresa Que veio lá Tapou os buracos E agora Nem é período de frio Não é período de chuvas E o que acontece Já tem buracos E aí Simplesmente Não se fiscaliza Tem que fiscalizar E meter no Ministério Público Essas empresas Para que não participem mais De licitações Dos municípios do Brasil Porque se fez Mal feito Aqui Vai fazer mal Na tua cidade Na cidade do vizinho Entre outras O dinheiro público Tem que ser fiscalizado Porque ele é sagrado Ele é suado Cada imposto Que entra ali Todo dia Para sair em altos cargos E em projetos Mal executados Uma das tuas propostas Também Enquanto pré-candidato A prefeito De Farropilha Pelo PSB É de Enxugar a máquina A máquina Vai ser enxugada Certamente Então Está muito pesada Hoje Muito pesada Se eu for pré-candidato A prefeito Lá na frente Candidato a prefeito Hoje sou pré-candidato Sim Tem que passar Pela convenção Passar pela convenção E uma das nossas propostas Que vai ser Posto para a comunidade Sim É o enxugamento Porque Se eu não enxugar a máquina Eu não vou conseguir realizar Os meus projetos Que são projetos Que precisa sim De recurso Que tem hoje No cofre público Mas ele sai para outro lugar Ele sai na folha de pagamento Ele sai em viagens Ele sai em aluguéis Eu vou cortar os aluguéis Isso é certo Por quê? De onze secretários Nós vamos ter seis secretários Isso é uma proposta Com pré-candidato a prefeito Seis secretarias? Seis secretarias Dá conta a seis Quer ser secretário? Tu vai ter saúde E ação social junto Tu vai ter esporte Lazer e juventude junto Educação Vai ter a cultura A gente vai unificar As secretarias Para poder sobrar dinheiro Para realmente fazer O que a gente vai propor Para a comunidade Que é sim Atendimento na saúde É colocar uma central Num posto mais próximo Para desafogar o São Carlos Isso são propostos Para o pré-candidato a prefeito Que você ali na frente Vai analisar E vai ver Se tem chance ou não Isso é lá na frente Por enquanto Sou pré-candidato a prefeito E venho trabalhando Até o final deste ano Como vereador Graças a Deus E a você, comunidade Que por três mandatos Acolheu o catafesto E eu não deixo passar em branco Eu vou na luta Ah, não fiz antes Porque eu estava no circuitivo E quando estive de secretário Cada dia eu me dediquei mais Eu era o primeiro a chegar O último a sair E me dedicando Sem dinheiro Fizemos esporte Tem leis aí Que agora estão em vigor Para atender os esportistas Entre outras ações Pista de atletismo profissional Lá junto com a Castanheira Projeto do Catafesta A Nova Piscina Que também o Catafesta lutou Junto com o setor de engenharia Entre outros projetos pequenos Que também foram importantes Praça para o Industrial 2 Praça para a Nova Sardenha Praça para o Imigrante Então são projetos Que a gente trabalhou Que agora estão vindo os frutos Catafesta Estou com o tempo estourado Obrigado pela tua presença Aqui nos estúdios Conte com a gente Sempre que é necessário Obrigado Leandro A todos que estão assistindo Muito obrigado E conte conosco Obrigado Cedinei Catafesta Vereador do PSD Nosso convidado hoje Aqui na entrevista do dia Projeto de lei De iniciativa popular Propondo a redução O corte em 50% Do salário Do próximo prefeito Vice-prefeito Secretários municipais Subsecretários Corta pela metade O número de CCs também E ainda também corta Em 50% O vencimento Dos vereadores É o povo se manifestando E preparando Coletando as assinaturas Para entrar com esse projeto De lei de iniciativa popular Na Câmara dos Vereadores Depois a Câmara de Vereadores É que vai decidir Ficamos por aqui Com a entrevista do dia hoje Um forte abraço Até o nosso próximo encontro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.